Portugal pode vir a ser obrigada a devolver à Europa o dinheiro de financiamentos fraudulentos mesmo sem conseguir provar que existiu o crime. As consequências podem traduzir-se em menos dinheiro no futuro para o país. A confirmar-se a burla de 39 milhões de euros investigada pela Operação Maestro, a fraude será uma das maiores de sempre no que diz respeito a fundos europeus. Para o consultor de políticas anticorrupção, João Paulo de Batalha, Portugal e os contribuintes arriscam-se a pagar sozinhos a fatura caso não consigam provar na Justiça Nacional que houve fraude na atribuição e fiscalização das verbas. Há um risco real de haver um prejuízo apurado pela Comissão Europeia que exija a devolução por parte do Estado português e depois se as investigações internamente não avançarem e não se provar a responsabilidade dos beneficiários e obrigá-los a devolver o dinheiro, que sejam o contribuinte a arcar com este prejuízo. O vice-presidente da Associação Frente Cívica aponta ainda que não há risco direto de cortos no financiamento, mas o impacto negativo do caso na reputação do país pode significar menos dinheiro no futuro caso Portugal deixe, entre os restantes Estados-membro, a percepção de não ser capaz de garantir que os recursos são bem aplicados e sem desvios. Se Portugal e eventualmente outros países começarem a ter uma reputação de serem incapazes de conter as fraudes, por um lado, e serem incapazes de traduzir os fundos em efetivo desenvolvimento económico e social, é óbvio que os outros países da União Europeia, nomeadamente os contribuintes líquidos para o orçamento da União, vão fazer perguntas de porquê é que estamos a continuar a financiar países que não conseguem sucesso no seu desenvolvimento económico e social por mais dinheiro que se gaste e que não conseguem sequer travar fraudes. O consultor de políticas anticorrupção lamenta o sentimento de impunidade que permite sinais exteriores de riqueza, mas realça que estes só existem porque houve a cumplicidade de quem devia fiscalizar o caminho do dinheiro. Se se confirmar que de facto o aparente maestro desta operação, Manuel Serrão, viveu durante oito anos no Hotel de Luz no Porto, que não é uma coisa que se faça sem ser à vista de todos, isto é obviamente a exibição da impunidade, é o triunfo da impunidade no qual ele terá confiado, ele e eventualmente outros argumentos, outros suspeitos, durante demasiado tempo. E isto só pode acontecer se houver de facto uma cumplicidade ou um conluio com os próprios gestores, com a autoridade gestora dos fundos da parte do Estado. João Paulo de Batalha entende que a leitura política da operação maestro revela que o país tem uma obsessão na execução dos fundos comunitários e que deve antes focar-se mais na forma como pretende gastar o dinheiro com retorno estrutural para a economia real. E entende que a provar-se, a fraude, houve um sistema de captura de verbas que afastou potenciais projetos que teriam maior validade de serem apoiados. Uma história que diz se repete desde que Portugal começou a receber verbas da Europa já na década de 80. Legenda Adriana Zanotto